Inovação é solução de problemas e tudo que o Rio de Janeiro precisa para fazer a inovação, ele já tem. É o que nos conta o presidente do Conselho Consultivo da Amprotec, José Alberto Aranha, nesse capítulo do Agenda de Futuro. Em relação à agenda legislativa para os próximos quatro anos, qual deve ser o olhar do parlamentar aqui da Assembleia Legislativa do Estado para a inovação e para o que precisa ser feito para que a gente possa responder aos nossos desafios do dia a dia, do desenvolvimento. Eu acho que os nossos parlamentares estão sendo bem subsidiados pelo Fórum de Desenvolvimento da LERJ, pelo trabalho que o Rio em Foco está fazendo em dar uma série de diagnósticos. Eu acho que os programas que vocês estão fazendo como esse são muito importantes. Eu tenho acompanhado as várias entrevistas e nós temos hoje um diagnóstico de vários setores. Nós temos a possibilidade de olhar cada um desses setores de uma maneira bastante abrangente. Então, eu acho que nós temos diagnósticos muito bons. O que falta, na realidade, nós conseguimos agora não encontrar soluções para os problemas, porque a solução é mais complexa, ela envolve realmente a inovação como um todo. Mas, pelo menos, recomendações. Então, eu acho que o Fórum está fazendo um trabalho para os nossos deputados na área das recomendações. Como é que a gente consegue, então, transformar essas recomendações em soluções para o Estado? Que eu acho que é o que a gente teria que se concentrar nesses próximos quatro anos. A transformação em solução, ela depende, quando nós começamos a falar, nós falamos que a inovação estava ancorada na educação, na capacitação, para gerar mais competitividade. E isso significa capital intelectual. Então, nós temos que ter uma visão de que a competitividade entre os espaços, os territórios, vão ser cada vez mais pelo número ou pela quantidade de capital social que a gente tem. E isso significa poder preparar, atrair, reter capital intelectual. As cidades do Rio de Janeiro, não é só a cidade do Rio, mas as cidades, de uma maneira geral, vão estar competindo por esse capital intelectual. Nós vamos ter que arrumar programa para trazer de volta os nossos cérebros que saíram, tanto os jovens cérebros quanto os outros cérebros mais experimentados. Nós vamos ter que conseguir ter políticas de atração dos nativos digitais, que são pessoas que trabalham no mundo da internet, que podem estar em qualquer local do mundo. E nós vamos ter que, principalmente, criar ambiente. O ambiente é que é o atrator do capital intelectual. Se a gente for ver o que o Paul Graham fala, ele tem uma publicação chamada How to be a Silicon Valley, como fazer um vale do silício. Como é que eu faço isso? Ele diz que nós precisamos duas coisas. Nós precisamos dinheiro e capital intelectual. Nerds, que eles chamam. Mas o dinheiro vai atrás dos nerds no mundo inteiro. Então, na realidade, o que a gente tem que ter são os nerds. É o capital intelectual. E, para atrair capital intelectual, o fator principal que ele mostra, e todos os outros estudiosos, é que os ambientes sejam propícios para isso. Então, as cidades precisam ter ambientes que atraiam esses nerds. Isso significa boas universidades, com bons centros de pesquisa, locais onde eles possam se encontrar e eles possam poder cocriar e fazer inovação. Ambiente legislativo, para que eles possam trabalhar, fazer suas startups. Então, eu acredito no seguinte, nós precisamos ambiente, nós precisamos pessoas e fazer cultura. Se a gente tiver uma cultura de inovação com pessoas de capital intelectual e ambientes propícios, aí nós vamos conseguir fazer das recomendações do trabalho que vocês estão fazendo, nós vamos poder gerar soluções para os problemas que a gente tem no Estado, enxergar há quatro anos, dez anos, e aí fazer um plano de implantação dessas soluções. No fundo, a gente está falando da criação de um ecossistema em que todos os atores são interdependentes e complementares. Como é que a gente faz para que esse diálogo, de fato, aconteça? O senhor citou o Silicon Valley como o Vale do Silício como uma referência. Que outras referências a gente pode ter? E mais do que isso, como que o Rio, o Estado do Rio, com as suas características de capital, de megalópole, de cidades que se concentram em torno dessa capital que é a cidade do Rio de Janeiro, a gente pode responder a esse desafio? Eu citei o Vale do Silício porque ele foi um dos primeiros, foi o nosso grande benchmark, mas hoje não é o local que mais se desenvolve em termos percentuais nos próprios Estados Unidos. Hoje se olha muito nos Estados Unidos o que a gente chama de territórios de inovação. Os territórios é uma forma mais aberta e menor do que o que a gente estava olhando anteriormente. A gente olha muito centros de inovação, muitas vezes, locados dentro das próprias cidades, não são mais fora das cidades. Isso significa a gente olhar cidades, por exemplo, como megalópolis, como o Rio ou outras grandes cidades, São Paulo, etc., em subdistritos, observar distritos de inovação. A gente precisaria dividir a cidade em distritos e as cidades do interior como cidades, porque é o número da população suficiente para conseguir fazer esse capital social funcionar, gerar a inovação através desses ambientes e tudo mais. Então, isso é basicamente Amprotec, tudo o que eu estou falando. São os habitats de inovação, são os ambientes propícios para fazer isso. E não esquecer que a sua pergunta foi muito interessante, muito pertinente, da área social. Quer dizer, não adianta só eu olhar e fazer territórios como Vila Madalena, etc., e tudo mais em São Paulo, mas esquecer que eu tenho favelas. Quer dizer, a favela é uma cidade, a Rocinha tem 200 mil habitantes. Então, como é que essa cidade está sendo tratada para também ser um ambiente de inovação e as pessoas ali preparadas e capacitadas para poderem gerar produtos, serviços, etc., que também vão da competitividade. Não adianta querer fazer uma cidade humana e inteligente sem que a favela seja humana e inteligente. Eu preciso ter uma integração desse processo. Então, é muito importante ver os territórios de inovação, mas integrar nesses territórios todas as diferenças sociais. Até porque, como o senhor mesmo disse, inovação é a solução de problemas. e buscar as fórmulas, como resolver os problemas de uma cidade que cresceu de forma não planejada é um fator de mudança que a gente pode até construir soluções para o mundo, não só para o estado do Rio de Janeiro. Exatamente isso. Eu acho que você falou uma palavra mágica para deixar para os próximos dez anos do Brasil e do Rio. nós temos um grande laboratório de problemas sociais no Brasil, o que nos permite e nos dá uma grande oportunidade de sermos líderes das soluções de problemas sociais. E esses problemas sociais eles ocorrem na China, na Índia, quer dizer, a superpopulação de cidades, a diminuição das residências, das moradias, eles são iguais. e mesmo os locais mais desenvolvidos como Estados Unidos e Europa estão começando a ter problemas que eles não tinham de diferença social cada vez mais críticas. Então, o Brasil tem aí uma grande oportunidade de poder encontrar as soluções, encontrar as inovações e ser um grande exportador mundial de conhecimento e de soluções de produtos e serviços na área social. E aí, puxando para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, como a Amprotec pode ajudar nesse desenho, tanto dos territórios de inovação quanto também de soluções para os próximos quatro anos nesse diálogo permanente dentro do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado? A Amprotec pode ajudar de algumas formas. Primeiro que a Amprotec é muito também enraizada por todo o país. Os associados estão em todos os estados e quase todas as cidades brasileiras. Então, isso facilita muito uma difusão de conhecimento e de apoio. No Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. Aqui existe a ReInc, que é a Rede de Incubadoras e Parques, e essa organização também é uma rede aqui no Rio, também está distribuída por todas as cidades do Rio de Janeiro. Então, a capilaridade da Amprotec é um fator que teria que ser mais explorado, porque ela tem a possibilidade de como uma associação, uma instituição, trabalhar direto, por exemplo, como a LERJ, utilizando a Rede de Incubadoras e Parques do Estado do Rio de Janeiro para conseguir se capilarizar e utilizar o que a gente está falando aqui, porque senão isso vai ser mais uma gravação que vai parecer um paper que vai ficar parado numa prateleira. Para que isso se torne uma realidade, é necessário que o que a gente esteja conversando aqui chegue lá e na ponta, vá lá na menor das cidades que tem no Estado do Rio de Janeiro. E isso precisa da capilaridade do Malerje através de todas as câmaras das cidades, a Amprotec fazendo uma grande parceria nisso e algumas outras entidades que são entidades que também são capilares, como o Sebrae, como o Senac. Nós temos que saber como utilizar de uma maneira mais centralizada aqui no Rio de Janeiro ações que possam se disseminar através da capilaridade desses agentes. então nós precisaríamos fazer um bom trabalho desses atores. Como a gente quer fazer nos ambientes de inovação, a gente não quer que os atores trabalhem juntos através de um objetivo, nós precisamos começar a aprender isso também através das nossas instituições a fazer isso e disseminar. E a Amprotec pode ajudar muito. Aranha, muito obrigada por ter aceitado o convite que está aqui para a gente, desenhando essa agenda de futuro para os próximos quatro anos e principalmente deixando cientes os nossos parlamentares sobre a importância da atuação e do diálogo com as instituições. Ao conhecer cada uma delas e seus potenciais fica muito mais fácil esse diálogo acontecer de forma mais orgânica e permanente. Obrigada. Perfeito. E é importantíssima a missão e a função da LEG nisso, porque a LEG é, vamos dizer assim, o cérebro para poder disseminar isso através dos nossos deputados, através das câmaras de vereadores das cidades. Quer dizer, é o centro pensante. Se o Rio de Janeiro for um Estado inovador, isso vai ser um grande resultado da LEG. da LEG. A 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 LEG.